Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético e dessa vez estamos novamente aqui com o Moto G8 Power para falar alguns pontos negativos sobre o aparelho eu sei que vai ter gente comentando aí, pô esse cara é um otário, falando coisas ruins, o aparelho é perfeito é, vocês sabem que nem todo aparelho é perfeito, ele é sim muito bom, tanto que eu já fiz um vídeo falando sobre os pontos positivos quem quiser conferir dá uma olhada aí, 5 pontos positivos do Moto G8 Power então para complementar aqui também tivemos que caçar os pontos negativos que para ser bem sincero não são coisas muito relevantes, eu sei que vocês vão comentar isso aí embaixo porém a gente tem que destacar e mencionar, para quem quiser comprar o aparelho ou para usuários mais exigentes pode se decepcionar com isso, começando com o seu design de plástico, que eu até dou uma palinha lá falam que o design aqui da câmera frontal, recortada na tela é muito bonita, o aparelho tem poucas bordas faz um aproveitamento muito bom de corpo e tela, porém a gente tem que mencionar o design de plástico que não é novidade para ninguém né, o Moto G9 Play, Moto G9 Plus, também o Moto G8 Plus também usam o mesmo design de plástico, então né, não temos muito o que reclamar para vocês terem noção até o Galaxy A71, que fica uma categoria acima desse daqui né, smartphone intermediário premium também usa, isso pode desagradar alguns usuários, porém pode agradar outros porque para pessoas mais desastradas assim como eu, se cair o aparelho com tela de vidro já sabe né, com traseira de vidro no caso, então isso daqui evita alguns tombos, algumas quedas desnecessárias né se cair pelo menos você vai estar protegido mas beleza, agora indo para o segundo ponto, que também é uma coisa bem bobinha mas a gente tem que falar, é, ele não possui resistência a água, sim ele até possui resistência a respingos, aquelas coisinhas bem de leve caso você tome uma chuva ele vai aguentar, não é se tipo cai uma gota de água no celular o celular já vai apodrecer e você vai ter que jogar ali no lixo não, não é assim que funciona, antigamente era né mas hoje em dia todos os celulares aí tem uma certa resistência a água eu não vou saber o certo IP54, IP55, algo assim né quanto maior for esse número, por exemplo, maior vai ser a classificação por exemplo, o IP67, que é resistente contra água e poeira né o 7 significa resistente e o 6 significa a prova de poeira, resistente contra poeira, podemos dizer assim já o IP68 é a prova d'água, ele é totalmente selado e consegue até submerger o aparelho, coisas desse tipo né então, quanto maior for esse número, teoricamente mais superior vai ser e vai aguentar aí debaixo d'água agora o terceiro ponto negativo, esse me desagradou um pouquinho hein, sendo bem sincero tá, não é nada muito relevante, eu sei que eu sou meio chato de falar isso mas cara, é que o Moto G8 Power ele é mais do mesmo isso a gente tem que ser sincero tá, ele inovou com esse design mais moderno, com a câmera pirrou recortada aqui embaixo da tela colocou esse design de câmeras aqui tentou fazer algumas coisas mais ousadas mas, se a gente compara, sei lá, com o Moto G7 Power do ano anterior não mudou muita coisa não a tela cresceu, colocou mais bateria talvez eu seja exigente demais pra estar esperando isso de um aparelho dessa categoria né tanto que se a gente comparar, até mesmo os smartphones top de linha não estão evoluindo muito de um ano pro outro é só a gente ver o iPhone 11 pro iPhone 12 ou mesmo a Samsung do Galaxy S10 pro Galaxy S20 que teve inovações sim, porém não tá sendo mais tão significativo ele continuou com a mesma bateria e eu esperava ver alguma coisa a mais sei lá, uma cara nova algumas diferenciações na interface aqui no aplicativo da Motorola mas, infelizmente, não vimos nada do tipo só tivemos melhorias upgrades que são sim muito bem vindos porém, eu acho que a Motorola poderia sim ser um pouco mais ousada e inovar mais em alguns aspectos mas, beleza agora aproveitando para o quarto ponto que esse sim é uma coisa chata que me deixou puto da vida que é a perca da TV digital em HD que tinha no Moto G7 Power vocês lembram muito bem que eu já fiz um vídeo tá passando aí de fundo quem quiser conferir é bom vocês aproveitar e dar uma olhada lá porque do Moto G8 Power não vai ter eu queria muito fazer um vídeo testando a TV digital nesse mesmo estilo aí, né mas não rolou, Motorola eu não sei porque que você retirou talvez seja para cortar gastos alguma coisa assim e não adianta você ir lá na Play Store e baixar fazer aqueles métodos bizarros porque se o celular não tiver o decodificador de TV digital, meu amigo você não vai conseguir assistir com qualidade não vai ser aquela coisa bem horrível travando e eu nem recomendo fazer então, era uma coisa que eu gostava bastante e que infelizmente foi deixada de lado aqui nessa geração fazer o que? e agora o último ponto mas não menos importante é o seu carregador não ele em si porque é um carregador muito bom de 18 watts na verdade eu estou confundindo o carregador do Moto G8 está aqui na mesa esse daqui, se a gente ver o carregador do Power somente ele está escrito Turbo Power já que possui 18 watts ele é um pouquinho maior também passa mais energia o carregador do Moto G8 possui 10 watts porém, cara não adianta nada você ter um carregador de 18 watts sendo que a bateria é de 5.000 mAh ou seja vai demorar um tempão cerca de 2 horas e meia para encher ela de 0 a 100% que é um tremendo de um vacilo tipo, na verdade de rápido não tem nada imagina só se fosse um carregador de 10 watts aqui no Moto G8 Power iria demorar 3, 4 horas só que isso depende do jeito que a energia é transferida e isso não é desculpa não porque tem smartphones com baterias grandes como os da Huawei e com um carregador que não é tão potente assim que consegue carregar bem mais rápido do que o Moto G8 Power tá certo que é um smartphone intermediário a gente comparando aí porém, eles poderiam dar um jeito sim pelo menos diminuir para umas 2 horas 1 hora e 50 2 horas e meia cara, é algo bem ruim mesmo mesmo o carregador sendo turbo, né pode chatear alguns usuários mas então é isso meus amigos esses foram alguns pontos negativos deixa eu colocar o carregador aqui eu espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever deixe sugestões para os próximos vídeos aí no canal que aqui são 3 vídeos novos ou mais por semana do Mundo da Tecnologia no geral beleza, então é nóis depois que acabar esse vídeo dá uma olhada no outro que tá aparecendo aí sobre os pontos positivos para vocês não reclamarem aí nos comentários tá então é nóis abraços até a próxima valeu e fui tchau